FITNESS Nesse beat que é gostoso Jigudinho, digudinho, 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 digudinho O capão O capão O capão O que tu caça no meu casamento Os quebradeira vem no passinho Os quebradeira vem no passinho Nesse beat que é gostosinho Vamos nessa, vozão Vem no passinho, eu sei ler Vamos nessa, vozão Vem no passinho, eu sei ler Os quebradeira vem no passinho Prazer, bebê, eu sou o L.C. Profissional e te dá prazer Se tu duvida, vem cá pra B, te machucando até amanhecer Prazer, bebê, eu sou o R.K. No meio do baile eu vou te farrar Te pego na cama, tu fica maluca E é tão gostosa, acabou, dá pro ar Prazer é seu, com o Gustavo, então vem na vinha devagarinho Os quebradeira vem no passinho Nesse beat que é gostosinho Diguidin, diguidin, diguidin Diguidin, diguidin O capão é o Zé Lé Vamos nessa, vozão Vem no passinho, eu sei ler O capão é o Zé Lé Vamos nessa, vozão Vem no passinho, eu sei ler O quebradeira vem no passinho A Fit Dance mudou a minha vida Porque finalmente consigo expressar esta minha paixão pela dança Quero dar aulas, quero ser feliz por meio da dança E ajudar outras pessoas a serem felizes também Porque muita gente sente-se, chega cansada mesmo do trabalho E chega à aula e liberta-se A importância da Fit Dance pra mim Ela me traz paz Quem não conhece, precisa conhecer, precisa dançar E com certeza as pessoas se sentem libertas e melhores nos outros dias